De cabelo dispaçado, o vulgo tá no pigente De pistola e de ratinho, que chama a atenção da gente Esse é o DJ Juliano, que vai te fazer contente Tu senta devagarinho, na piroca do gerente Vem cá princesa, vem cá princesa Vou botar devagarinho até tua chota ver estrela Vem cá princesa, vem cá princesa Vou botar devagarinho até tua chota ver estrela De cabelo dispaçado, o vulgo tá no pigente De pistola e de ratinho, que chama a atenção da gente Esse é o DJ Juliano, que vai te fazer contente Tu senta devagarinho, na piroca do gerente Vem cá princesa, vem cá princesa Vou botar devagarinho até tua chota ver estrela Vem cá princesa, vem cá princesa Vou botar devagarinho até tua chota ver estrela